O moreno me convidou para dançar um shot Beijou o meu cabelo, cheirou o meu carote Foi o nome que eu se acolhear Fiquei sem jeito e ele me acolheu de um palpeito E foi nos braços deste moreno que eu fazia até o dia florear Oi, 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 me cantei pro seu olhar Não há erro, chega mais pra cá Meu Deus, vim, deixa eu negar Oi, 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 oi Sujento de balancear o corpo inteiro Fez meu coração bater ligeiro Assim eu vou me apaixonar Música 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 Música